Outubro é mês de comemorar o dia das crianças, a luz, o brilho e a pureza delas que faz com que os nossos dias sejam diferentes. Elas que trazem alegria para as casas e muito amor no coração merecem ser homenageadas e as nossas homenagens com a nossa queridíssima Rossi Ciarelli na Brigadeiria Gourmet e seus convidados. Rô, hoje tem convidado novo? Dois convidados, Lelinha. A Alegra e o Lourenço. Eba! E hoje é dia do quê? Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Brigadeiro! Que delícia! Eu já vi que o dia vai ser bom, gostoso e vem aí receita para você fazer em casa com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, enfim, com a criançada. Muito fácil! Será que você vai dar conta, Alegra? Eu vou! Será? Vou! E o Lourenço? Sim! Será que você vai conseguir fazer? Sim! Gente, é brigadeiro gourmet! Não é brigadeiro comum! Você já cozinhou, Alegra? Já! O que você já fez? Cupcake e brigadeiro! Ah, meu Deus! E o Lourenço? Cupcake e brigadeiro! Ah, já vi que vocês são uma dupla, é isso? Sim! Que faz folia junto, come junto e cozinha junto! E brinca junto! E brinca junto! Muito bem! Morro, vamos lá! O que a gente vai ensinar? A gente não, você, né? O que você vai ensinar para a gente? Ah, você já está grato também, né, Lelinha? Você já sabe! Vamos lá! Você sabe o que vocês vão aprender hoje? Brigadeiro! Mas qual? O que vai ter no brigadeiro de diferente? MM, Kit Kat, marrom e Kit Kat branco! Muito bem! Lourenço, você sabia... Bom, brigadeiro é brigadeiro, que todo mundo conhece, mas a Rô, da Brigadeiria Gourmet, faz uns brigadeiros diferentes. Você sabia que dá para fazer um monte de brigadeiro? Sabia! Ai, meu Deus do céu! Eles sabem tudo! Então, vamos lá! O que a gente vai fazer, Rô? Bom, a gente vai primeiro fazer a base do brigadeiro, que é um brigadeiro tradicional ao leite, tá? Nesse brigadeiro, Alegra e Lô, eu vou precisar da ajuda de vocês, combinado? Combinado! Combinado! Então, ó, Alegra, eu quero, por favor, o chocolate. Hum, esse chocolate tá com uma cara boa, hein, Alegra? Obrigada! Então, nós vamos colocar o chocolate na panela. Ok? Lô, por favor, o leite condensado. Eita, Lô, que dá vontade de comer esse leite condensado puro, hein? Vamos colocar o leite condensado na panela. Alegra, agora só mais outro ingrediente, que é a manteiga. Vamos lá, Alegra. Isso, pode pegar a manteiga. Isso, olha! Equilíbrio, muito bem. Pronto, três ingredientes apenas, ok? Fácil, né? Leite condensado, chocolate e manteiga. E agora, ligamos o fogo e mexemos, até dar o ponto de enrolar. Ok? Então, agora, vocês também podem me ajudar um pouquinho. Alegra, sua vez. Vamos lá. Será que você vai ter força? Vamos empurrar esse banquinho dela um pouquinho aqui, Rô? Isso! Ai, meu Deus! Nossa, eu tenho nada! Força, minha linha! Ai, 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 ai! Vamos lá. Olha só, cuidado aqui só com a mãozinha. Vamos deixar a mãozinha pra trás. Isso, muito bem. Muito bem. Lô, você reparou que esse brigadeiro aqui, em vez de ser chocolate em pó, é pedacinho de chocolate? Uhum. Você já tinha visto fazer assim? Não. Ah, então, hoje você aprendeu. Você já tinha visto, ó, alegra? Não. Pois é, aqui tem pedacinho de chocolate que vai derretendo, né, Rô? Vai, vai derreter e vai ficar bem homogêneo, vai ficar lindo, uma cor linda. Lô, quer ajudar um pouquinho a mexer? E assim mexe até dar o ponto ideal. O ponto ideal é aquele até que desgruda da panela. Tá, mexeu, não tá desgrudando da panela? Coloca na travessa. E aí? Espera esfriar até dar o ponto de enrolar. Então vamos lá, vamos mexer até o momento certo. E o brigadeiro tá pronto, tá na hora de enrolar. E eu vou ensinar. Olha meu segredinho, eu uso essa colher especial pra bolinha ficar perfeita, tá? Então é assim, ó, o que a Tia Rô faz? Tia Rô, passa a mão na manteiga. Sabia que eu não posso usar esmalte, alegra? Olha que triste. Não posso usar esmalte. Porque já pensou se eu uso esmalte e faço brigadeiro e cai um esmalte ali? Ei, meu Deus do céu! Já pensou? Então, ó, passei, porque se eu faço de luva, o que que acontece? Fica escorregadio, entendeu? Então tem que ser na mão mesmo, a mão bem limpinha. Deixa eu ver. Ainda bem que tá sem esmalte. Ainda bem. Então, ó, passei na manteiga, venho aqui, pego a minha colherzinha especial, pego um pouquinho, ó, Lô, ó, tá vendo? Pego um pouquinho, venho aqui, tiro esse pouquinho assim e junto nas minhas duas mãos, ó. E faço, olha só, uma bolinha. Olha aqui, bem devagarzinho pra não amassar. Fiz a bolinha, vou colocar aqui no pratinho de M&M. Opa, vamos ver aqui se a... se a Alegra já dá conta de mexer? Pra lá e pra cá, Alegra. Ah, gente, olha esse brigadeiro, Alegra. Muito bem, é isso mesmo. Deixa eu ver como é que tá ficando. Olha que lindo que ele fica. Pode deixar ele aí um pouquinho e depois a gente vai... Eu vou fazer um, sim. Pode? Ai, vamos fazer um pro Lô também. Vamos aprender a fazer a bolinha, Lô? Vamos pôr mais pra cá, ó. Eu também quero fazer bolinha. Tá. Então, pera lá, esse aqui deixa aqui, Rô? Pode deixar aí. Então, vamos deixar aqui. Agora uma bolinha pra cada um, então. Isso. Então, vamos lá, ó. Ó, Lô, passa a mão na manteiga. Eu também? Também. O Lô passa a mão na manteiga. Primeiro. Esfrega as duas mãozinhas. Ah, isso. Alegra. Passa a mão na manteiga. Então, agora eu vou te dar a bolinha, ó. Você vem, pega e passa bem devagarzinho pra não amassar. Eu gosto do cheiro da manteiga. Alegra, uma bolinha pra você. Eu tenho cheiro de salgatinho. Aí, passa a mão. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Vamos fazer assim, ó. E agora coloca aqui no platinho. Hum? Kitkat. Kitkat? Marrom. Marrom. Kitkat, então. Pronto. Então, eu vou te dar outra bolinha. Nossa, eu tô vendo que a produção aqui vai ser rápida, gente. A produção vai ser rápida pra contratar pra vocês em dia de festa. Você pode colocar aqui? Olha lá, agora põe aqui, ó. Muito bem. Vamos colocar no Kitkat branco agora, Lô? Tô, ó. Faz essa bolinha. Coloca lá no Kitkat branco. Vamos lá, vamos trocar, então. Vamos tirar esse aqui. Muito bem. E vamos fazer esse aqui. Eu também quero mais uma bolinha. Mais uma bolinha pra Alegra. Eu já fiz no Kitkat preto. Pra Alegra. Tô, você faz a bolinha. Ó, Alegra e Lourenço, agora a gente vai pegar os brigadeiros que a gente já fez, passar um pouquinho na mão, se precisar, e colocar na forminha. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos ver como é que vai ficar. Gente, que brigadeiro chique. Esse aqui do que que é mesmo? Fala pra... Qual que é a Alegra? Do que que é a Alegra? Tiki-ket. 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 Eu também falei errado. Tiki-ket. 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 É de ki-ki-ket. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Gente, olha o caminho. Faz o Lô. Vamos lá, Lô. Faz o Lô. Isso, Lô. Pega a forminha, põe pertinho de você. Olha que lindo. Gente, que lindo que ficou. Nossa, Lô, que chiqueza. Não é? Fora que é gostoso. Muito. Deixa eu segurar pra você. Nossa, que delícia. Olha que delícia. Vamos pegar esse aqui. Lô, pega um. Tiki-ket branco, Lô. Gente, tiki-ket. Tiki-ket. Eu não tô dando conta de falar. Tiki-ket. Tiki-ket, meu Deus do céu. Muito bem, Lô. Gente. Olha só. Rô, mas que briga. Gente. Faltando um de M&M. Aí. Olha esses brigadeiros. Nossa, mas ficou muito lindo. Gente, mas vocês estão muito de parabéns? Estão muito. Não tô acreditando, Rô. Foi fácil, alegra. Pai, molezinha. Molezinha? E aí, Lô, e você? O que você achou? Fácil. Você achou legal? Foi legal. E vocês vão dar conta de fazer em casa? Não. Não? Ah, mas tem que chamar a tia Rô pra ir lá ensinar, então? Ah, na hora que chegar em casa com a mamãe e falar assim, mãe, pode deixar que eu vou fazer o brigadeiro de hoje. Vocês vão dar conta? Sim. Não. Hum? Não. Bom, vamos lá. Eles vão levar pra casa uma caixinha especial que a gente vai montar com um bolo, uma cobertura, um granulado e os três brigadeiros, como se fosse aquele kit festa em casa. Esse aqui. Ai, pode virar? Exatamente. Olha isso. Olha que bonitinho. Que legal. Pega lá o Lô perto da tia Rô. Isso, Lô. Vamos colocar aqui. Você vai abrir aqui. Olha só, tem um bolo. Tem a cobertura que depois você pode passar no bolo. O granulado que você joga em cima. E aqui, ó, você põe um brigadeiro de cada. Nossa, que delícia. Olha só. Gente, que coisa linda. Um de cada. Pode pôr mais um. Isso. Isso. Aqui, alegra. Vamos colocar aqui assim. Ah, ficou faltando de M&M pra você. Não quero de M&M. Ah, não quero de M&M. Bom, vocês são irmãos, então em casa vocês dividem. Agora vocês vão chegar em casa. Não, pera lá. Antes de fechar, vamos mostrar aqui. Vocês vão chegar em casa. Quem que vai ser o primeiro a comer o brigadeiro? Pra quem que vocês vão dar primeiro? Esse é pra mim. Pra ela, gostei de mim. E você, pra quem que você vai dar primeiro, Lô? Negra. Pra quem? Negra. Tá. Ai, pra negra. Ele vai dar o primeiro. Ai, que fofo. É isso mesmo. Agora que vocês já aprenderam. Aprenderam, então? Sim. Não precisa mais da Rô? Sim. Precisa da Rô. Precisa. Rô, parabéns por mais uma receita. Eu que agradeço. Eu tenho certeza aí que muita gente vai fazer, vai curtir em casa, porque a culinária é aquele momento de, não só de você fazer uma comida gostosa, mas de interação, né? Vocês curtiram? Sim. Foi legal? Sim. Eu quero muito agradecer a Alegra e o Lourenço por terem vindo aqui participar dessa aula. Foi muito divertido. Não foi? Agora é hora do quê? Meditação. Ah, de comer brigadeiro. É isso aí. Obrigada, Alegra, Lourenço, obrigada. Rô, mais uma vez eu te agradeço, foi muito bacana. Eu que agradeço. E o mês tá cheio de receitas, tem mais vindo por aí. Tem mais receitas vindo por aí. É isso aí, no nosso bloco Gastronomia. A comida com carinho e amor pra você.